Sim, pelo chat. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está entrando dando bom dia. Não vai dar para responder pessoalmente, porque muita gente, mas bom dia. Bom dia a todo mundo. Vou dar só mais um minutinho aí para dar uma estabilizada, ver se todo mundo já chegou mesmo. Tá? Bom, para quem está entrando aí, vou dar mais só um minutinho a mais. Bom dia para o pessoal acabar de entrar. Bom dia para todo mundo que está postando aqui. Bom dia. 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 Professor, tudo certo? Pode dar início. Ah, tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Então, de novo, bom dia para todo mundo. A gente vai começar, então, esse curso de introdução à Relatividade Geral. Deixa eu primeiro me apresentar nessa parte aqui de bom dia para todo mundo. Eu sou Felipe Tovar-Falciano, né? Eu sou pesquisador do CBPF, trabalho nessa área. Eu sou da área de Cosmologia e Gravitação, sou da Coordenação Cosmo do CBPF. Lá tem pessoal que faz teorias de quântica de campos, estrelas de neutros, física nuclear, muitas coisas de cosmologia, buracos negros e por aí vai. E aí, nesse curso, é um curso introdutório, então eu estou supondo que, a princípio, ninguém sabe nada de relatividade, nem nada de gênero. E são só cinco aulas, então eu vou fazer aqui um... É só uma introdução, né? Eu não espero que ninguém saia completamente especialista em relatividade geral, mas eu quero pontuar algumas coisas e eu espero que seja aproveitoso para todo mundo. Então, antes de eu começar realmente falando sobre a física, deixa eu explicar mais ou menos como é que eu bolei, como é que eu combinei com a Priscila, que ela está censurando a gente aqui. Para fazer as perguntas, né? Então, são duas horas de curso por dia. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 40 minutos de aula, então eu vou fazer uma exposição de 40 minutos, aqui apresentando algumas coisas com vocês. Aí depois a gente para e deixa uns 20 minutos para vocês fazerem perguntas. E aí vocês podem se inscrever, tem um botãozinho ali do Q&A, né? Question and Answers, né? Então, vocês podem clicar lá e se inscrever. Eu não preciso botar a pergunta lá, não. A ideia é que nesses 20 minutos que a gente vai parar para fazer perguntas, aí vocês podem, a Priscila vai coordenar vocês por ordem de quem quer falar, né? Fazer a pergunta. Aí vocês fazem a pergunta. Abre o microfone, é só o microfone, não vai ter câmera, tá? Por uma questão aqui de, só para agilizar mais. E aí vocês podem fazer pergunta e tal. Aí é um momento que a gente tem um pouquinho mais de conversa e tudo mais, né? Quem quiser fazer alguma coisa assim pontual do tipo, olha, travou o vídeo ou alguma coisa, pode usar o chat, né? Ou levantar a mão também. A Priscila vai coordenar isso um pouquinho, tá? Mas a princípio perguntas para a gente discutir um pouquinho vai ser nesse momento de 20 minutos. Então vai ser 40 minutos eu falando, 20 minutos a gente conversando, questões e tudo mais. Depois mais 40 minutos eu falando e no final 20 minutos de novo para a gente fazer perguntas e conversar um pouquinho, tá bom? A minha ideia é o seguinte, é que na escola do CPPF uma das coisas mais interessantes que tinha era justamente a interação. Então eu achei que dessa maneira, nesse período aí de 20 minutos, depois 20 minutos finais, a gente podia interagir um pouquinho, né? Então vamos ver se a gente consegue e, por favor, aí não se acanhem, abre o microfone mesmo e vocês fiquem à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta, né? Relacionados assim, aqui ao que a gente está falando, pode ser questões um pouco mais avançadas que vocês linkaram com alguma coisa que eu falei agora ou que eu vou falar, né? Ou de outras áreas que vocês acham que possam ter a ver, fiquem à vontade, por favor, tá bom? Então essa é mais ou menos a ideia, tá? Então vamos lá, deixa eu... Ah, peraí, tem que ter... Ups, perdão, eu vou ter que compartilhar aqui a tela com vocês, né? Deixa eu ver se eu... Ok. Bom, então vamos lá, né? Então a ideia do curso é falar um pouquinho sobre introdução da realidade geral, né? Realidade geral, o período do Einstein, né? Que, na verdade, foi ele que desenvolveu, fortemente ele que desenvolveu, né? Essas coisas geralmente são complicadas de você falar com uma pessoa só, mas ele é realmente, assim, um nome muito forte do desenvolvimento da realidade geral. E a gente vai ter cinco aulas. Então a minha ideia é hoje começar com a realidade restrita, então eu vou começar falando sobre a realidade restrita e aí eu vou introduzindo formalismo, né? A gente vai usar a maneira de formular matematicamente as coisas em realidade geral é bem característica, né? Então a gente usa tensores e tudo mais, né? Mas aí eu vou começar com a realidade restrita hoje. Amanhã eu vou falar de geometria diferencial, que é justamente esse formalismo, né? Eu tô, se eu não me engano, é isso. Quarta-feira eu vou falar sobre as equações de Einstein. Quinta, ondas gravitacionais. E sexta, brocos negros. É mais ou menos essa a minha ideia, se eu não tô enganado. Mas eu acho que é isso, né? Mas a gente pode ir adaptando também ao longo da semana, tá? Então, deixa eu... Então vamos lá, vamos começar, tá? Bom, então hoje eu vou falar sobre isso, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o espaço-tempo, né? Conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Depois, realidade restrita. E terminar hoje argumentando que é muito razoável a gente falar de espaços-tempos curvos, né? Isso é uma das questões, eu acho, que mais fundamentais para introduzir a realidade geral. Por que, de acho, a gente deveria dizer que gravitação tem a ver com o espaço-tempo curvo, né? Então hoje, no final do nosso encontro aqui, eu vou discutir um pouquinho aí por que a gente lança a mão dessa ideia de espaços-tempos curvos, né? Então vamos lá. Então, espaço-tempo e espaço-tempo, né? Lá na mecânica newtoniana, a gente tinha uma descrição da mecânica propriamente, né? Então, assim, é do movimento dos corpos, né? Que isso, na verdade, é uma parte da física só, né? Tem outras partes que não vão se encaixar com o que eu vou falar agora. Mas na mecânica, a descrição básica é você estudar o movimento dos corpos, né? Os corpos rígidos. Então você está preocupado em como é que é a trajetória de um determinado corpo. E isso é, no fundo, uma evolução no espaço. Então você quer saber, em cada instante do tempo, aonde que está a posição desse corpo, né? Então isso vai te dar uma trajetória. E lá na mecânica newtoniana, já não bastava você dizer qual é a trajetória da partícula. Isso é só parte do que a gente está interessado. A gente quer saber também como ela evolui no tempo. Então o que a gente quer saber é a posição da partícula de acordo com o tempo, né? Então, nesse sentido, a mecânica newtoniana já falava de quatro dimensões. Você tinha três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Só falar da trajetória, que seria falar só da posição espacial, é só parte do que a gente estava interessado. E o espaço e o tempo talvez sejam as noções mais básicas que a gente tem na física. Você lá na mecânica newtoniana, o espaço é um espaço absoluto, o tempo também é um tempo absoluto, né? E isso funciona como um substrato aonde todas as coisas acontecem, toda a física acontece, né? Uma característica típica do espaço-tempo, pelo menos quando a gente está falando de coisas clássicas, né? No mundo clássico, não vou falar de mundo quântico, não vou falar de gravitação quântico, nem nada desse tipo. Mas no mundo clássico, uma característica muito marcante do espaço-tempo, do espaço e do tempo, é que isso aí forma um contínuo, né? Então é uma estrutura contínua e cada ponto ali determina os onde e quando, né? Então o espaço-tempo é composto por todos os onde e todos os quando, basicamente. Agora, existe uma identificação, e eu vou falar isso quando a gente falar de geometria diferencial, a gente identifica o espaço-tempo com uma variedade, é o many folds, né? A tradução é variedade. A variedade é essa descrição matemática que eu estou falando, que é uma coisa, inclusive, que pode ser bem abstrata, né? Mas quando a gente fala de espaço-tempo, a gente requer outras propriedades, porque do ponto de vista físico, é importante para dar sentido à descrição da natureza, né? Por exemplo, a gente quer causalidade, a gente quer que você consiga descrever causa e efeito, né? Então você tem que saber o que aconteceu antes, o que vai acontecer no futuro, então você tem que ter uma noção de passado e futuro, pelo menos local, isso é crucial, né? Então você tem que ter uma orientabilidade do tempo, do espaço e por aí vai, tá? Então isso é só uma ressalva, eu não vou fazer essa distinção tão rígida aqui com vocês, né? Em geral, eu nem faço mesmo, assim, eu comumente, eu misturo. Chamo de variedade e espaço-tempo, eu costumo misturar esses dois nomes, eu uso eles quase como sinônimo, apesar deles não serem, tá? E a diferença crucial é essa que eu falei, então a variedade é um conceito matemático e o espaço-tempo é uma variedade que tem algumas outras propriedades que do ponto de vista físico são importantes, tá? Peraí, o Pedro tá escrevendo aqui no topo, na parte esquerda da tela, pra mim? É, isso mesmo, é isso aí. Tá bom. Então, vamos lá. Então, e na variedade, a gente quer descrever isso, né? Então a gente tem que botar um sistema de coordenadas pra fazer essa descrição, né? Então, uma condição necessária e suficiente pra que a gente tenha uma coleção de sistemas de coordenadas bem definidos, né? A gente vai atrelar cada sistema de coordenadas a observadores, né? E imagina, então, que a gente tem, por exemplo, uma transformação de coordenadas, como eu tô escrevendo aqui, né? Então, vocês têm aqui, por exemplo, esse camarada aqui, né? X linha alfa de X, né? Então, deixa eu fazer uma pausa aqui, rapidinho. Ó, eu vou sempre usar letras gregas, tipo... Ups, desculpa. Na tela aqui, às vezes é difícil pra caramba de escrever. Mi, mi, alfa, beta. Essas letras gregas todas, pra mim, vão valer sempre de zero a três, tá? Então, vão ser pra espaço e tempo. E toda vez que eu tiver letras latinas, por exemplo, A, B, em geral, I, J, K, isso aqui vai valer só um, dois, três, tá? Vai ser a minha maneira de escrever. E quando eu escrevo isso aqui, então, eu tô dizendo que eu tenho um sistema de coordenadas X, né? São quatro, então é uma coleção de quatro índices, né? Eu tenho três espaciais e um temporal. E eu faço uma transformação de coordenadas pra um outro sistema de coordenadas que eu tô chamando de X'', tá? Então, quando eu escrevo X' de alfa, é uma função... Cada X', né? O novo sistema de coordenadas depende dos termos de coordenadas antigos. Então, é isso que eu tô escrevendo aqui, tá? E é uma condição necessária e suficiente que, numa transformação de coordenadas, pra ela ser bem definida, eu tenho que ter que essas novas coordenadas aqui sejam funções linearmente independentes, tá? Isso me garante que a transformação tem uma inversa, né? Se vocês pensarem lá, isso aqui, essa transformação de coordenadas, eu posso pensar numa matriz, né? Uma matriz 4x4, que no fundo vai dar o jacobiano, né? Então, o jacobiano dessa transformação é essa matriz aqui, certo? Então, se a minha transformação de coordenadas... Por exemplo, se eu for de XYZ pra Rθφ, né? Essa transformação é uma transformação que é... Cada função, por exemplo, o R, ela é linearmente independente do θ e do φ, até pra formar o sistema de coordenadas, né? Então, esse jacobiano aqui, ele vai ter todas as linhas linearmente independentes, o que garante que o determinante dele é diferente de zero, tá? E eu vou sempre pedir isso. Então, toda vez que eu pedir uma transformação de coordenadas, eu vou pedir que ela tenha essa propriedade. Por quê? Porque eu quero que ela tenha inversa, tá? Então, eu vou sempre pedir essa propriedade das transformações de coordenadas e, com isso, você garantir que eu posso tanto ir de X pra X', como eu posso ir de X' e voltar pra X, tá bom? Isso eu sempre vou poder fazer, tá? Depois isso vai ser bastante útil. Ok. E aí, se eu posso fazer isso, eu tenho a transformação de ida e de volta, eu tenho essa propriedade aqui. O que essa equação tá dizendo, né? Aqui eu já tô introduzindo essa... Vou puxar aqui pra baixo. Então, isso aqui já é uma maneira, é a convenção de soma de Einstein, né? Então, o que eu quero dizer com essa expressão aqui? Eu tenho três índices, né? O lambda tá sendo repetido. Então, o lambda tá sendo repetido aqui, né? E eu tenho o mi e o ni, né? Lembra, cada um desses caras aqui, eles podem valer de zero até três. Então, zero, um, dois, três, tá? E a convenção é que toda vez que você tem dois índices repetidos no mesmo lado da equação, você subentende que ele tá sendo somado. Então, essa expressão aqui do lado esquerdo é idêntica a essa expressão aqui do lado direito, tá? Então, como aqui o lambda tá sendo somado, isso aqui é equivalente a eu somar em todos os valores possíveis... Perdão, tá errado aqui, é lambda. É eu somar todos os valores possíveis de lambda, tá bom? E usando a regra da cadeia, na verdade, isso aqui vocês podem imaginar a regra da cadeia inversa, né? Como isso aqui tá sendo somado, isso aqui é a regra da cadeia inversa, então isso aqui, essa soma inteira, no fundo, é só essa expressão aqui, né? Ou se vocês quiserem, só pra ficar bem claro, né? O que é aquela expressão, né? Se eu tiver dxµ, dxµ. Se x é uma função de x'', a gente pode usar a regra da cadeia, então isso aqui vai dar uma soma em lambda de 0 a 3, né? dxµ. Então, se ele depende de x'', tá aqui, x'', né? E eu tenho que dizer, eu tenho que abrir aqui, eu não posso esquecer esse cara aqui, né? dxµ, tá? Então, é só a regra da cadeia. Então, tanto você pode vir daqui pra cá, como você pode voltar, né? Então, o que a gente tem é isso aqui, tá? Então, vai dar um dxµ, dxµ. E como as coordenadas são linearmente dependentes, é claro que isso aqui é a delta de Krônica, né? Então, isso aqui vale 1, né? Então, se você tiver, por exemplo, se eu fizer dxµ, dy, isso aqui é claramente 0, porque x e y são linearmente dependentes, né? Agora, se eu fizer dxµ, dx, isso aqui é 1, né? Exatamente, a gente condensa isso tudo usando essa matriz aqui, que ela significa o seguinte, toda vez que mi for igual a ni, ou seja, quando eu tiver em cima igual a embaixo, ela vale 1. Se for diferente, por exemplo, esse caso aqui, né? Em cima, é... Deixa eu escrever isso aqui um minuto. Então, como é que isso aqui vai acontecer? Então, por exemplo, né? Se eu pegar, por exemplo, dxµ, 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 que é aquele caso, né? O xµ, eu posso dizer que é o x, x² é y, né? No sistema de coordenadas. Se eles são linearmente dependentes, isso aqui é dx, dy, que é 0. Então, se o mi for diferente do ni, dá 0. Se o mi for igual, é quando é naquele caso que eu estou com, por exemplo, dy, dy. É claro que isso aqui é 1. Então, quando mi igual a ni, dá 1. Tá bom? Ok. Então, isso aqui é notação, tá? Vamos lá. Tá bom? Então, agora vamos passar para a relatividade restrita, né? Isso aqui, eu acho que, talvez, para quem está familiarizado, isso pode ser muito simples, isso que eu estou falando, mas eu estou indo um pouquinho devagar nesse início, porque pode ter pessoas que nunca viram cálculo tensorial. Então, é só para se familiarizar com as expressões, né? Então, eu vou, a gente está interessado em relatividade restrita, né? Então, qual é o ponto crucial da relatividade restrita, né? A relatividade restrita, ela é uma modificação na cinemática da mecânica nentoniana, né? Toda teoria, ela tem, pelo menos, espaço temporal, né? Toda teoria espaço temporal, ela tem, cinemática e dinâmica, né? Então, se vocês pensaram lá nas equações de Newton, a primeira lei de Newton é cinemática, né? É a lei dos observadores inerciais. A segunda lei de Newton, que é F igual a dp dt, ela é dinâmica, ela dá dinâmica dos corpos, né? É a equação de força, basicamente, tá? Então, a realidade restrita era uma modificação da cinemática da teoria, mas ela não altera a dinâmica. Isso é complicado, a gente pode voltar e discutir um pouquinho lá na frente, mas o que eu quero dizer é que essa expressão F igual a dp dt não é alterada, né? O que você altera só é a cinemática, tá? E por que que altera a cinemática, né? Vou argumentar isso um segundo. Agora, na realidade restrita, a gente ainda tem essa noção de espaço plano, como você tem lá na geometria euclidiana, né? E você tem essa noção de espaço absoluto, né? O que você tem que fazer, na verdade, é ir para o espaço-tempo absoluto. Você vai abrir mão da separação espaço e tempo, você vai ter a noção de espaço-tempo e isso vai ser um ente absoluto, tá? Então, vamos rever, e vai ser bem interessante isso, vamos rever a mecânica newtoniana a partir de grupo de simetria e eu vou derivar a mecânica, a realidade restrita a partir de grupo de simetria também, tá? Então, como é que funciona a mecânica newtoniana, né? Se vocês lembrarem, uma das coisas cruciais é que você tem observadores inerciais, né? Então, você tem essa classe de observadores privilegiados, né? Então, é uma classe privilegiada de observadores e a partir deles é que a gente tem que escrever as leis da natureza e a partir deles que a lei da natureza é bem definida, né? E como é que a gente conecta dois observadores inerciais, né? É através das transformações de galileu, né? Todo mundo está lembrado lá e eu não preciso nem escrever ela aqui, né? É transformação de galileu. Você pode fazer uma possível rotação e uma translação. É basicamente isso que você pode fazer, né? Agora, na mecânica newtoniana o tamanho dos objetos por exemplo um computador ou uma mesa ou o que for, né? Uma xícara de café quando você está dentro de um carro a xícara de café não muda o tamanho dela, né? Se você está fora do carro observando essa xícara passar algum tomando lá dentro do carro o tamanho da xícara não muda, né? Então, o tamanho dos objetos que no fundo é isso aqui que é o DL2 isso aqui eu estou escrevendo de forma infinitesimal mas no fundo é o tamanho é a distância entre dois pontos infinitesimais, né? Então, o DL2 é um invariante pelas transformações de Galileu, né? Então, observadores inerciais todo mundo vai concordar que o tamanho dos objetos é sempre o mesmo, né? E aí acontece uma coisa interessante e a gente vai ver isso agora com as relativas restritas é o seguinte olha só toda vez que vocês tiverem uma classe de observadores privilegiados associada a essa classe de observadores privilegiados você vai ter um grupo de simetria, né? Que grupo de simetria é esse? É o grupo de as transformações de Galileu na mecânica newtoniana, né? E ele está associado a o quê? A como você vai de um observador inercial para outro, tá? Isso forma um grupo e é o grupo de simetria da sua teoria, né? E associado a esse grupo de simetria sempre vai ter uma quantidade invariante que na mecânica newtoniana é justamente esse cara aqui o DL2 que é o tamanho dos corpos materiais então o tamanho espacial o tamanho espacial distância espacial dos corpos fica invariante frente a essas transformações desse grupo de simetria então foi como eu escrevi aqui embaixo a classe privilegiada são os observadores inerciais o grupo de simetria são as transformações que conectam esses caras se formam em grupo e o objeto invariante que é o tamanho espacial o DL2 tá? E vocês podem dadas essas transformações de Galileu vocês podem mostrar que a lei de composição da velocidade é dada dessa maneira né? Então se vocês tiverem assim por exemplo né? Vocês têm dois observadores um observador O e outro observador O' né? E esse cara aqui está viajando com velocidade U né? Ou V melhor ainda Deixa eu ver quem é que está aqui U Ups perdão Caramba Cuidado com essa caneta Então eu tenho aqui O' Esse cara está viajando com velocidade U e ambos observam uma partícula aqui com velocidade V O O vai associar a velocidade V e O' vai associar a velocidade V' né? Como é que V e V' se relacionam dado que a velocidade relativa é U é justamente essa lei de composição de velocidade tá? E isso está intrinsecamente ligado ao grupo de Galileu né? Então o que que acontece e por que que a gente tem que falar de relatividade restrita? Vocês provavelmente já estão carecas de saber né? O ponto crucial é que a velocidade da luz no vácuo ela é um invariante ou seja todo observador deveria medir a mesma velocidade da luz né? E claramente essa lei de composição de velocidade é incompatível com a velocidade da luz ser constante no vácuo né? Então de cara dessa perspectiva moderna que a gente está olhando de cara eu sei se eu quiser manter ainda a classe de observadores inerciais como observadores privilegiados o que eu vou ter que abrir mão é do grupo de simetria eu vou ter que pedir um outro grupo de simetria para manter a velocidade da luz constante e isso automaticamente vai fazer com que o comprimento dos objetos não seja mais invariante porque eu mudei o grupo de simetria tá bom? Então olhando dessa maneira é meio que evidente que a gente tenha contração de Lorentz e dilatação temporal tá? Então vamos seguir então como é que a gente deriva as transformações de Lorentz né? Que estão associadas à velocidade restrita né? pra derivar todas essas propriedades né? A cinemática a nova cinemática né? E você vê que eu falei eu tô rompendo então claramente com a cinemática da mecânica lintoniana que tá associada ao grupo de Galileu né? Então a gente vai modificar justamente a cinemática né? Então a gente pode encontrar todos os resultados da velocidade restrita o Einstein fez pedindo que a velocidade da luz fosse constante no vácuo né? E ele faz umas transformações no escala é muito bonito o artigo dele inclusive de 1905 quem puder dar uma lida que é muito muito assim muito acessível e muito legal assim o jeito com que o Einstein escreveu os artigos dele é muito acessível então a gente pode encontrar as transformações de tipo em carreira né? Ou seja a velocidade restrita pedindo a invariância desse novo objeto em vez do DL ser um invariante eu posso pedir olha eu posso procurar quais são todas as transformações lineares né? Que deixam esse objeto DS2 invariante onde eu estou definindo o DS2 como sendo essa composição aqui específica né? Então se vocês quiserem ele no fundo é o que? Ele tem esse C2 DT2 menos o tamanho espacial dos objetos né? Então vamos pedir que isso seja invariante eu estou propondo tá? Então a proposta olha eu quero construir uma teoria que isso seja invariante e eu quero saber quais são as transformações gerais lineares mais gerais possíveis para pedir que esse cara seja invariante né? E aqui eu já estou usando aquela aquela regra em que toda vez que eu tiver dois índices iguais né? repetidos do mesmo lado da equação eu estou subentendendo que esse cara está sendo somado tá? Então eu tenho tanto o mi quanto o ni repetido então eu estou somando sobre todo o mi e todo o ni tá bom? Onde x0 então é cdt né? Então x0 faz o papel da coordenada temporal e essa matriz eta mi ni eu deveria ter posto aqui eu não botei mas ela é uma coisa assim ela é uma matriz diagonal né? Então é 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 e 0 em todas as outras entradas tá? Bom vocês já devem estar familiarizados com isso né? Então vamos pedir que o ds2 seja um invariante o que significa isso? Pedir que o ds2 seja um invariante é a mesma coisa que pedir que o ds'2 ou seja o transformado seja igual ao anterior tá? Ops perdão ali pro lado aqui me atrapalhei aqui tá? Então que o transformado seja igual ao anterior ou seja por uma transformação de coordenadas ele fique invariante tá? Então vocês podem abrir aqui essa expressão né? Então o ds' é matriz isso aqui é uma matriz constante né? O eta alfa beta tá somado em alfa beta então tem o dx' e como eu tô indo de x pra x' o x' é uma função de x então vocês podem usar a regra da cadeia de novo e abrir isso aqui dessa maneira aqui ó pra escrever em termos de dx2 dx alfa e dx beta tá? E como isso é invariante isso aqui tem que ser igual ao ds2 que é o que eu escrevi aqui é o eta dx mi dx mi tá bom? Então eu tô fazendo que o ds' é igual ao ds2 tá? Ok então o que que isso vai dar? Então a gente tem essa expressão tem que ser igual a essa expressão se vocês derivarem com relação a uma outra coordenada né? Então a matriz eta é constante esses caras aqui tem dos dois lados então vocês podem ver que se vocês derivarem essa expressão né? isso aqui igual a isso aqui derivar com relação a x' o que vocês vão encontrar é essa expressão aqui né? A derivada batendo primeiro aqui e depois a derivada batendo aqui tá? E isso tem que ser igual a zero tá bom? É... E vocês podem fazer isso ó eu tenho três índices livres agora né? Eu tenho na verdade eu tenho o mi e nítons contraídos aqui ó mi e nítons contraídos mas eu tenho três índices livres eu tenho alfa, beta e lambda né? Então se vocês fizerem a mesma coisa é... a gente pode alternar isso aqui o lambda alfa, beta e aí se vocês fizerem trocar lambda com alfa e trocar lambda com beta né? Então você troca soma pega isso aqui soma com troca troca de lambda e alfa depois subtrai trocando lambda por beta vocês vão mostrar que vocês chamam nessa expressão aqui embaixo tá? Nessa expressão e essa expressão eu de novo eu tenho três índices livres lambda, alfa e beta tá? Essa matriz aqui ela tem inversa então eu posso multiplicar pela inversa dela né? E o que vocês vão encontrar então é essa expressão aqui tá? E isso aqui é fácil de vocês integrarem certo? Isso aqui vai dizer o que? Que o x' tem que ser uma função linear de x tá? Então é essa expressão aqui onde essa matriz aqui lambda e o a tem que ser duas constantes é isso aqui tem que ser um vetor constante essa matriz lambda aqui tem que ser uma matriz constante tá bom? Se vocês pegarem então essa expressão ou se vocês quiserem perdão o diferencial dessa expressão que seria isso aqui né? Então se o a é uma constante quando você toma o diferencial ele vai embora então se você vai dar lambda mi mi d x ni né? Se vocês pegam essa expressão e colocam de novo aqui em cima ó aqui em cima o que vocês vão encontrar é que essas matrizes lambda elas tem que satisfazer essa condição ou se vocês quiserem eu posso escrever isso de uma maneira matricial como sendo lambda transposto eta lambda igual a eta tá? Então o que a gente encontra é que isso aqui são as transformações com a matriz lambda são as transformações de Lorentz e com esse vetor a mais aqui são as transformações incluindo esse vetor constante as transformações de Poe carrega né? Então o que a gente tá encontrando são as transformações mais gerais possíveis lineares que deixam o intervalo esse esse objeto aqui a gente chama de intervalo S2 deixa o intervalo invariante tá bom? Essas são as transformações da realidade restrita né? Então vai deixar o intervalo invariante eu construí pra que fosse assim vocês podiam ter feito outro caminho e mostrar que ele é invariante não tem problema nenhum tá? Tudo bem e essas transformações formam um grupo eu vou pular isso por questões de tempo mas vocês podem mostrar que isso forma um grupo que tá associado a toda aquela discussão do você tem uma observadores uma classe privilegiada você tem um grupo de simetria e você vai ter um invariante né? Dado que o S2 é um invariante você tem um grupo de simetria associada a essas transformações que é o grupo de Poincaré tá bom? Mas eu não vou avançar nisso não a única coisa que eu quero chamar atenção aqui pra vocês é essa condição aqui as matrizes lambda que são as transformações de Lorentz elas tem que satisfazer essa condição tá? Bom a primeira coisa é que essa condição implica que o determinante da matriz lambda tem que ser mais ou menos um tá? mas isso é importante pro grupo ou pra trilha quântica de campos pra gente aqui eu vou passar um pouco rápido né? Agora pega essa expressão né? E vamos pegar componente mi e mi igual a zero tá? Deixa eu reescrever aquela expressão ali ops deixa eu pegar pra cá é que eu vou até isso é aquela expressão é o seguinte ó a gente tinha eta mi e mi lambda mi deixa eu botar igual antes né? Vai ser eta alfa beta lambda alfa mi lambda eta mi tem que ser igual a eta mi e mi essa é aquela condição que a gente tinha né? Então se vocês pegarem mi mi igual a zero vocês tem essa matriz aqui então isso aqui vai ser simplesmente um né? E o que vocês vão encontrar aqui então vai ser eta alfa beta lambda alfa zero lambda beta zero tem que ser igual a um é a condição que sai tá? Que no fundo é essa expressão que eu botei aqui ó certo? A única diferença é que eu já abri o alfa tá somado o beta tá somado então ele pode valer zero ou i né? Soma em i e eu botei a soma aqui explícita só pra ficar bem claro né? Mas você tem essa condição então um tem que ser igual essa matriz lambda tem que satisfazer essa condição tá? E a gente vai usar isso daqui a pouco então lembrem dessa dessa expressão aqui tá? Vamos lá Ok bom eu acho que eu vou então como é que a gente faz então? A gente quer encontrar essas informações de a gente tem um procedimento físico é possível pensar um experimento imaginativo pra encontrar todas as componentes dessa matriz lambda tá? Quem tiver interesse isso tá muito bem explicado no livro do Weimberg né? E como é que isso funciona? a ideia é basicamente essa aqui depois eu não vou fazer em detalhes mas a ideia é essa aqui ó você tem dois observadores né? Então você tem um observador O você tem um outro observador aqui O' né? E existe uma partícula aqui né? que tem uma velocidade de v com relação a O só que tá parada com relação a O' tá? Então O' tem a mesma velocidade que essa partícula e ambos os observadores estão querendo descrever essa partícula aqui tá? Então do ponto de vista de O essa partícula aqui tá se movendo então ela tem um deslocamento DXi né? E tem claro um deslocamento temporal que o tempo tá passando né? Pro O e pro O' também né? Então se vocês como a gente sabe que as transformações de Lorentz não põe aqui no caso Lorentz permitem a gente passar de O pra O' então eu sei que Dx' mi opa peraão fazer igual aqui então eu sei que o Dx mi tem que ser igual a λ mi α Dx' α se eu quiser passar de x pra x' tá? Ou ao contrário né? Tanto faz né? Se a gente pode ir e voltar tá? Então por conveniência é mais fácil agora fazer de escrever o x então tô indo de x' pra x tá? Aí vocês podem abrir essa expressão aqui então né? Deixa eu dar um zoom aqui né? Então tô só abrindo mi vale zero e todos um, dois, três né? Então tá j aqui tá somado né? Só que como a partícula tá parada com relação a O' ela não tem deslocamento dx' porque ela tá parada com relação a O' então dx' j é igual a zero tá? Então vocês encontram que o dx é igual a λ i0 cdt' tá? E vocês podem fazer a mesma coisa pro dt e vocês vão encontrar que o dt é λ zero zero dt' ok? E aí por definição da velocidade velocidade é dx dt vocês botam aquele resultado aqui em cima né? Se eu pegar esse resultado aqui colocar aqui e vocês encontram essa expressão aqui vocês relacionam o λ i0 com o λ 00 né? E a velocidade essa velocidade é da partícula né? Mas a partícula tem a mesma velocidade que o observador O' né? Então essa essa velocidade que tá aqui é tanto da partícula quanto do observador O tá? E aí fazendo isso vocês podem encontrar que a componente 00 é essa expressão aqui né? Então que a gente chama de fator gama que é o fator de Lorentz né? Onde vê o módulo da velocidade relativa entre eles vocês encontram que o λ i0 é o fator de Lorentz vezes v sobre c né? E vocês seguindo o mesmo raciocínio eu já vou passar aqui vocês podem encontrar essa lei de transformação geral aqui entre dois observadores numa direção arbitrária vê tá? Depois eu posso deixar esses slides aí pra vocês baixarem pra olhar com calma tá? Mas essas são as transformações de Lorentz mais geral possível e aí os componentes da matriz estão aqui tá? Ok me dá só mais dois minutinhos que eu comecei hoje eu dei uma apresentação aí em vez de 40 minutos certinho 45 a gente para tá bom? Aí a Priscila pode já tem duas mãos levantadas aqui várias perguntas né? Tá bom eu já vou já vou passar pra vocês peraí só segundo então aí com esses efeitos com a transformação de Lorentz a gente tem lá dentro do grupo de uma carreira a gente tem três transformações possíveis a gente tem as rotações e translações que já existiam na mecânica antoniana né? todos os efeitos são similares à mecânica antoniana lá então a gente não vou atentar pra eles e a gente tem dois efeitos novos né? Cinemáticos que estão associados a essas transformações de velocidade ou boost né? Uma é a contração de Lorentz né? Então que vai dizer pra gente que comprimentos objetos eles se contraem ao longo do movimento né? Quando estão se movendo tá? Então você tem a contração ao longo do movimento e a gente vai ter a dilatação temporal né? São dois fenômenos tipicamente relativísticos da velocidade restrita tá? Eles saem diretamente dessas transformações aqui de Lorentz tá? Vocês podem pegar essas transformações de Lorentz né? Ou se vocês quiserem aqui eu botei explicitamente a distância espacial né? X e X linha né? E vocês veem claramente que quando V sobre C é muito menor do que 1 ou quando vocês fazem isso V indo a zero né? Muito pequeno a matriz gama ela vai ser aproximadamente 1 e vocês recaem na transformação de de Galileu né? E aí vocês podem então pegar aquela transformação calcular qual é o comprimento de um objeto em movimento e mostrar que ele é menor do que o comprimento de um objeto que tá parado né? E aí o meu último comentário sobre isso é o seguinte olha e é crucial são dois comentários o primeiro é o seguinte isso foi uma coisa que o Einstein chamou atenção né? Primeiro quantidades físicas elas só tem significado se você tiver um procedimento de medida né? Então por exemplo tempo e tamanho você tem que estipular um procedimento pra medir tamanho e medir passagem de tempo né? e ao tentar ou ao definir um procedimento você tem que pensar num sistema físico que é capaz de medir distâncias e medir tempo né? Esse é o primeiro ponto que foi muito salientado pelo Einstein e eu acho extremamente importante né? E toda vez que a gente mede um comprimento né? Então atribuir eu tô falando aqui né? Atribuir um tamanho a um certo objeto né? Então por exemplo se alguém né? Tem um sistema de coordenadas x né? E tempo t né? Atribuir um tamanho a um certo objeto implica que você tá fazendo a medida do tamanho desse objeto no mesmo instante de t fixo né? Você não pode medir o tamanho de um objeto em dois instantes distintos então tem que ser uma medida instantânea no tempo tá? Isso é extremamente relevante tá? E por que que é extremamente relevante? Porque quando quando você fala sobre o tamanho pro observador a linha né? Ele vai atribuir um tamanho L linha que vai ser o quanto ele atribui de tamanho nos instantes t linha fixo pro mesmo instante t linha tá? Isso tá totalmente relacionado a contração do do dos objetos né? De maneira complementar ou similar ou espelhada você também tem a dilatação temporal né? Então quando você vai você pega relógios né? Relógios que estão em movimento que é o que eu falo aqui embaixo né? relógios em movimento eles são retardados com relação a relógios parados né? Então se eles estão por exemplo dois relógios que estão sincronizados e funcionam identicamente né? Se eles marcam por exemplo quando um tá parado com relação que estão sincronizados então enquanto um marca três segundos o outro marca três segundos ou três tiques o outro marca três tiques também né? Se você pega um objeto de um relógio desse e bota ele em movimento o relógio que tá em movimento ele vai marcar o número menor de tiques né? Então se você tiver se você tiver o que tá parado marcando sei lá cinco tiques o que tá em movimento ele vai marcar menos do que cinco pode marcar três quatro três viva sete o que for mas o tempo passa mais devagar pra quem tá em movimento né? E isso arrecada desemboca inclusive no pseudo paradoxo dos gêmeos né? que a gente pode conversar melhor se alguém tiver pergunta então eu vou eu vou então vamos abrir agora esse tempo agora pra aquela sessão de perguntas Priscila você quer quer coordenar como é que a gente faz fica à vontade aí pra assumir se você puder você tá aí? um minutinho professor tá tá bom bom eu vou lendo aqui eu vou lendo aqui então as perguntas que foram postas no Q&A o que você acha Priscila? pode ser eu posso mandar você quer que eu pergunte bote o aluno pra falar pra fazer a pergunta sim eu acho que seria legal se o pessoal puder abrir o microfone e fazer pergunta eu acho que é interessante tá Alain Alain Almeida é você pode falar Alain está me escutando Alain professor eu te mandei umas perguntas pelo whatsapp vi vi eu vi eu vi que são as mesmas que botou aqui no Q&A né outras é tá não tem microfone tá é mas não vai dar pra fazer assim tá bom mais alguém tem alguma pergunta se vocês querem escrever aí no chat acho que o Mário Mário Neto tem uma pergunta o Alain botou a pergunta sobre o Indes depois a gente pode voltar não sei qual é o slide que ele está se referindo é bom é é é é bom Mário alguém quer falar aí abrir o microfone pessoal quer levantar a mão como é que bom deixa eu ler aqui do Mário então sobre as referenciais comóveis em relatividade geral como eles podem ser privilegiados né é isto é considere a métrica de Friedman lá o observador comóvel é baseado no fato de que o universo é o mesmo não importa a direção qual é o grupo de simetria associado ah essa aqui é uma ótima pergunta é tá bom então deixa eu aproveitar aqui essa pergunta do Mário né deixa eu ler de novo então pra todo mundo então eu tinha falado sobre referenciais inerciais né aí ele está falando sobre referenciais comóveis comóveis em relatividade geral né como eles podem ser privilegiados né ou seja considerando a métrica de Friedman observador comóvel baseado no fato de que o universo é baseado no fato de que o universo é o mesmo não importa a direção qual é o grupo de simetria associado bom tem algumas coisas associadas a essa pergunta Mário a pergunta é muito boa tem que fazer uma distinção e isso é uma coisa sutil entre a simetria da teoria e a simetria de uma solução específica né a métrica de Friedman que descreve lá a cosmologia ela é uma solução possível dentro da teoria da realidade geral a realidade geral ela não tem observadores privilegiados inclusive essa é uma das motivações do Einstein de ir para a realidade geral construir uma teoria na qual você não tenha observadores privilegiados e é por isso que a gente vai ter que falar de espaços tempos curtos tá a gente vai voltar a isso no final da aula então a realidade geral não tem observadores privilegiados a métrica de Friedman é uma solução específica e essa solução específica ela tem simetrias que são típicas dela mesmo então por exemplo as seções espaciais são homogêneos e isotrópicos né e aí você pode ter observadores que estão comóveis ou não com ela e isso vai implicar sim ser na descrição desses observadores tá e a gente pode voltar a isso um pouco depois mais para frente mas eles formam uma classe privilegiada porque eles são os observadores que vão ver as seções espaciais homogêneas e isotrópicas outros observadores não vão ver as seções espaciais homogêneas e isotrópicas esse é o ponto espero que eu tenha encaminhado a sua pergunta aí o Natan pergunta qual a diferença entre grupo de Lorentz e grupo de Poincaré eu passei meio rápido peço desculpas porque tem muita coisa para falar e o tempo boa mas o grupo de Lorentz e o grupo de Poincaré a diferença é você deixar ter translação ou não então o grupo de Lorentz deixa eu voltar aqui lembra que eu falei aqui ó eu falei que quando você deixa as transformações que deixam o intervalo em variante ela tem essas duas perdão elas tem essas duas essas duas matrizes aqui né o lambda e o A esse A está associado a translações tá e essa matriz gama está associado a rotações e aos bus as transformações de velocidade então grupo de Lorentz é quando você não considera translação é quando você considera que só pode ter rotação e bus esse é o grupo de Lorentz o grupo de Lorentz é esse subespaço aqui se você permite que também tenham translações aí você está no grupo de Poincaré tá é essa que é a diferença entre os dois é é aí o Lucas está perguntando para mim se quando eu falo de dilatação contemporal eu estou tratando de um relógio atômico ou um convencional é aí Lucas se você quiser pegar o microfone porque eu não sei se eu entendo muito bem essa pergunta assim qual é a distinção que você está fazendo entre relógio atômico e convencional o que se chama de convencional relógio atômico não seria um relógio convencional em que sentido isso que eu não entendi Lucas você poderia perguntar o Daniel já está querendo encaminhar aqui uma pergunta uma resposta ah bom vocês estão fazendo mil perguntas e era legal vocês puxarem o microfone para eu poder conseguir acompanhar vocês mas vamos lá até para eu interagir um pouquinho mais o Isaac perguntou assim por que eu chamei de pseudoparadoxo ao invés de paradoxo dos gêmeos então Isaac paradoxo é uma situação problemática para qualquer teoria física se você tiver uma teoria que contém um paradoxo ela tem que ser descartada porque o paradoxo é uma coisa que que ela assim nenhuma teoria física admite paradoxo paradoxo é quando você não tem uma resposta você não sabe dizer o que aconteceria a gente tem o hábito de chamar de paradoxo dos gêmeos porque quando a realidade restrita foi desenvolvida esses experimentos imaginativos foram elaborados para testar e alguns acreditavam que a teoria era mal formulada e defeituosa justamente que apresentava esse tipo de situação né mas você tem resolução desse pseudo paradoxo dos gêmeos ele não é um paradoxo propriamente se você fizer tudo certinho você entende e tem um único resultado para a situação tá você não tem respostas duas respostas por si você só tem uma resposta por si só tem que entender o que que está acontecendo né então na verdade nenhuma se você encontrar alguma teoria que tem algum paradoxo ela tem que ser jogada fora que ela é inconsistente paradoxo implica em inconsistência tá então na verdade são pseudo paradoxos na realidade restrita todos eles tá é é depois a gente pode conversar sobre bibliografia do seu humano tá é é professor tem um Alisson agora vai falar ah obrigado se você se você puder assumir eu agradeço eu assumo assumo lá lá Alisson obrigado Alisson eles não estão me liberando o Lucas Lucas pode falar Lucas 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 consegue me escutar sim tá ótimo pode falar eu tenho duas perguntas a primeira é bem rapidinha eu queria saber numa equação que você usou teta o que que é esse teta na transformação de isso aonde que tá aqui da frente tá aqui ah tá bom obrigado é que eu passei rápido né esse teta é porque eu tenho um produto escalar aqui né entre a direção e a velocidade então é o ângulo entre a direção do movimento e a e a velocidade de transformação tá então você tem por exemplo você tem o comprimento aqui né que é uma direção e você tem a transformação então deixa eu melhorar aqui peraí é o que o que qual é a situação aqui né então você tem por exemplo uma barra tá ela tem um comprimento aqui né e ela pode tá andando com uma velocidade pra lá né então você tem esse comprimento aqui assim então esse ângulo teta aqui é o ângulo entre a a esse produto escalar aqui basicamente tá perfeito obrigado minha segunda pergunta é se eu poderia por exemplo usar esse framework pra descrever um movimento retilíneo acelerado ou se qualquer introdução de aceleração já demanda a relatividade geral ótima pergunta que era justamente que eu queria falar no paradoxo dos gêmeos e aí você me deu a deixa então da mesma maneira vamos pensar como é que acontece lá na como é que acontece lá na mecânica newtoniana né a gente sabe e todo mundo já fez isso quem viu mecânica newtoniana já foi pra um referencial acelerado né apareceram aquelas forças fictícias né por exemplo força de Corioli que a terra tá girando tudo isso tudo mais e a mecânica newtoniana apesar de ter os referenciais inerciais observadores inerciais ela 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 dá conta de descrever movimentos acelerados também o preço a se pagar é que vão aparecer forças fictícias aqui é idêntico a realidade restrita você pode ir para observadores acelerados sim não há problema nenhum da mesma maneira que você pode na mecânica newtoniana né é e aí o preço a se pagar é que você vai ter alguns fenômenos algumas manifestações de forças fictícias também igual como você tem na mecânica newtoniana e por que que isso é importante eu já vi artigos falando sobre pseudo paradoxo dos gêmeos afirmando que ele não você não pode usar a realidade restrita para explicar esse pseudo paradoxo porque ele envolve uma aceleração para para ir de um gêmeo para o outro para botar a espaçonave andando isso está totalmente errado o pseudo paradoxo o paradoxo dos gêmeos né vou falar mais rápido o paradoxo dos gêmeos ele está associado a questões cinemáticas não tem nada a ver com a aceleração tá inclusive é possível pensar no esquema em que ambos os gêmeos aliás deixa eu fazer uma pausa e só lembrar para quem não está lembrando qual é o paradoxo né é você nasce dois gêmeos né e a ideia dos gêmeos é para que eles tenham a mesma idade né inicialmente você pega um gêmeo bota numa espaçonave para viajar a uma velocidade alta né então bota ele para viajar numa espaçonave e ele eventualmente depois retorna tá para a terra e aí a pergunta é o que aconteceu com a idade desses gêmeos né porque o gêmeo que foi na espaçonave se relógios andam mais devagar quando em movimento a idade o tempo deve ter passado mais devagar para esse gêmeo na espaçonave né então ele deveria voltar mais jovem para a terra tá então quando ele voltasse você deveria olhar e ver que o gêmeo que estava na espaçonave está mais jovem do que o gêmeo que ficou na terra tá agora você também tem a questão dos referenciais inerciais eles são formam uma classe de equivalência então enquanto o gêmeo estava na espaçonave viajando com velocidade constante né ele é um observador inercial então ele pode descrever da mesma forma que o gêmeo que está na terra supondo que ela é inercial né e aí ele poderia dizer não eu estou parado quem está se movimentando é a terra para o outro lado então o meu irmão que ficou na terra é que está se movimentando então ele deve estar mais jovem do que eu e não eu mais jovem do que ele ambos vão achar que estão mais jovens do que o seu irmão mas quando ele retorna para a terra só tem três possibilidades ou o gêmeo que ficou na terra é mais velho ou o gêmeo que está espaçonave ficou mais velho ou ambos tem a mesma idade é isso que é o paradoxo é assim achar que um tem que ser mais jovem que o outro simultaneamente o que é impossível né e aí existe uma assimetria entre esses dois observadores e muita gente diz a diferença crucial é que o gêmeo que foi na espaçonave ele tem que ser acelerado para ficar com velocidade constante depois e depois ele tem que ser acelerado para voltar para a terra então a causa é a aceleração isso não é verdade tá a assimetria não está na aceleração a gente pode pensar em experimentos onde ambos gêmeos são acelerados e com a mesma quantidade de aceleração e o resultado se mantém tá então o pseudo paradoxo dos gêmeos ele não é resolvido através de acelerações então para fechar a resposta é não tem problema nenhum de falar de movimento acelerado em realidade restrita é tudo você só tem que considerar os efeitos inerciais que uma aceleração causa mas é tudo muito bem definido sem problema nenhum salvo movimentos rotacionais mas isso aí é uma outra discussão que é mais delicada mas obrigado pela pergunta mas aí qual é a solução eu já tinha escutado a solução de que a diferença a assimetria era aceleração então agora eu estou intrigado a diferença é que o gêmeo que foi para a espaçonave ele troca de referencial inercial para poder voltar para a terra enquanto que o outro se mantém num referencial inercial só ele tem um referencial que ele está se afastando do gêmeo dele e depois ele tem que mudar para um outro referencial para ele voltar para a terra então existe uma assimetria enquanto um gêmeo fica num referencial só ao longo do tempo todo o outro troca de referencial e fazendo uma descrição espaço temporal também dá para ver que tem uma única resposta também mas é bem interessante tem muito artigo bem interessante sobre esse pseudo parágrafo dos gêmeos e várias situações mais elaboradas que é bem legal fantástico muito obrigado professor tem a Laila ela também quer fazer uma pergunta ótimo Laila Laila bom eu mandei para você pelo whatsapp uma pergunta da Hanna Morilhas certo é eu vou eu vou ficar devendo Hanna você pediu para fazer um exemplo com matrizes peraí então isso eu posso depois te encaminhar alguns livros de referência porque aqui se eu parar para fazer a conta eu vou gastar muito tempo e aí eu não vou conseguir discutir com vocês outras coisas mas se você quiser depois a gente pode dar uma olhadinha em algum livro ou você me manda um e-mail mas é assim é só por questões de tempo mesmo peço desculpa mas abrir essa conta eu não vou conseguir hoje e tem mais uma do Lucas Bai também não é isso? é tá é a bibliografia tá bom depois eu mando para vocês eu tenho até um jeito de mandar para todo mundo uma mensagem hoje ou amanhã no mais tardar eu mando para vocês bibliografia tem mais de uma pessoa pedindo isso tá bom? tem o Isaac está perguntando se porque o senhor disse peseu do paradoxo ao invés do paradoxo dos gênios tá isso aí eu já falei já respondeu? já já acho que eu já dei uma olhadinha aqui no Q&A as perguntas que estão aqui eu acho que eu já a não ser que já foi é acho que sim tá a não ser que alguém queira abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta específica alguém quer? levanta a mão quem quiser faz um levanta a mão por favor se alguém quiser isso ah o Vitor tá aqui que ele tem uma pergunta ótimo peraí Vitor só um minuto pode falar Vitor Vitor oi 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 pode falar oi professor eu tive contato com esse formalismo de de quadro vetores etc no contexto de de eletromag e lá a gente fala só de grupos de lones e é suficiente para trabalhar com os campos etc aí aqui quando você falou acrescentou a translação também na transformação dos vetores oi eu fiquei com a dúvida de se isso tem alguma aplicação mais direta assim ou se a gente tem um ganho que eu acredito que deva ter mas onde é que aparece esse ganho em algum sistema físico específico isso é uma longa questão então como eu por que que a gente costuma falar só do grupo de lones e não do grupo de pão e carrego porque os efeitos de você ter uma translação vão ser similares ao que você tem lá na mecânica newtoniana como rotações também a gente quase nunca fala de rotações quando fala de relatividade restrita você pegar um sistema e girar e tudo mais desculpa porque os efeitos os efeitos distintos da velocidade restrita estão nessas transformações de velocidade nos boosts que estão dentro das transformações de Lorentz mas as translações são cruciais sim inclusive eu deixo uma provocação aqui que talvez eu não consiga ter tempo de argumentar com vocês mas se vocês quiserem depois a gente pode conversar sobre isso também quando você tem por exemplo teoria quântica de campos a teoria quântica de campos de uma maneira bem geral bem lá de cima a ideia básica é você implementar o grupo de pão e carrego ou seja essa simetria da velocidade restrita na mecânica quântica então você tem a mecânica quântica não relativística de Schrödinger por exemplo e aí para você ir para a teoria quântica de campos você pega e sai da mecânica quântica não relativística para relativística que implica em você botar que seu grupo de simetria é o grupo de simetria da velocidade restrita que é o grupo de pão e carrego e quando você faz isso você chega na teoria quântica de campos a implementação do grupo de pão e carrego no espaço de Hilbert basicamente e aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte olha antes de falar de mecânica quântica vocês podem estudar o grupo de pão e carrego como um grupo teoria de grupos da matemática e olhando lá para a teoria de grupos existe uma classificação que está associada aos invariantes do grupo do invariante de casimir do grupo que estariam associados a seguinte pergunta olha como é que eu posso caracterizar partículas de uma maneira que todos os observadores inerciais concordem então significa que quando você faz uma transformação eles vão continuar atribuindo o mesmo valor para essa quantidade e quando você estuda isso você vê que aparece duas quantidades são os altos valores dos operadores dos operadores de casimir do grupo de pão e carrego quais são essas duas quantidades a massa e o spin então o spin das partículas está associado ao grupo de pão e carrego e a massa também e aí as translações são cruciais para você caracterizar as simetrias da realidade restrita para aparecer a massa por exemplo e também para o grupo todo então as translações são fundamentais e aí a minha provocação era que o spin dito dessa maneira que eu falei o spin está associado a transformações espaçotemporais ele está na realidade restrita clássica o spin já aparece então eu deixo aí como uma provocação que o spin sempre aparece como algo da mecânica quântica e o pessoal sempre pensa lá no experimento de Stergerla e tudo mais o experimento que impôs isso para a gente mas na realidade restrita ele já aparece no grupo de pão e carrego tá? eu não sei se eu respondi não, sim deu uma ideia deu uma ideia é então eu também para a gente entrar e explicar com mais calma eu precisaria de mais tempo então a minha ideia também é essa é dar uma ideia e dar uma provocada também então acho que esse curso aqui é uma das melhores coisas para poder provocar para gerar interesse para o pessoal correr atrás e estudar também valeu obrigado professor o João Neto tem uma pergunta para fazer os índices dos tensores tem alguma implicação física? eu não sei se eu entendi essa pergunta João os índices não, não entendi eu entendi você lendo eu não entendi o que ele escreveu eu não sei o que significa eles terem os índices terem você quer explicar a pergunta? bom deixa eu fazer o seguinte por questões de tempo vamos guardar guarda essa pergunta e me faz no final que eu vou falar mais um pouco e depois a gente abre para perguntas de novo tá bom? Priscila e pessoal eu vou voltar para falar um pouquinho e aí 20 para as 11 a gente para de novo tá? aí você repete para mim depois lá João aí você me repete essa pergunta de novo que eu não sei se eu entendi tá? obrigado ok então vamos eu vou aí tem o efeito Doppler relativista que eu vou passar por questões de tempo vamos fazer uma descrição agora espaço temporal né? eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido certas coisas é mas vamos lá então isso tudo que eu fiz até agora foi uma descrição já espaço temporal mas eu quero agora ir completamente espaço temporal né? então eu quero fazer uma descrição das minhas partículas no espaço-tempo né? eu teria eu precisaria de um pouquinho de tempo para poder argumentar com vocês que espaço e tempo é uma coisa é mesclada agora né? isso está associado às contrações de Lorentz e a dilatação temporal né? observadores um com movimento com relação ao outro não mais concordam o que que é espaço de repouso de um de outro tá? é bom isso por causa das contrações de Lorentz e dilatação temporal então a noção de espaço agora virou dependente de observador tá? então cada observador tem o seu espaço para chamar de seu cada observador tem o que ele chama de seu espaço de repouso e ele tem uma direção temporal sua né? outros observadores com movimento vai ter outra direção temporal e outro espaço de repouso tá? então descrição espaço temporal né? então eu vou fazer uma coisa um pouquinho abrupta porque ela é meio imediata né? mas ela é perigosa porque parece que é simplesmente generalizar e acabou né? mas não isso deveria ser construído com argumentos muito com calma né? mais preciso mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais rápida tá? então qual é a noção que a gente tem por exemplo de uma trajetória então a gente vai querer descrever então o espaço-tempo né? então lá na mecânica newtoniana o que a gente tinha né? a gente tinha por exemplo pega uma uma partícula ela tinha uma determinada trajetória aqui né? então vou botar aqui um x de t isso aqui é mecânica newtoniana né? eita a ferro minha letra tá horrível né? eu peço perdão pra vocês mas é que essa canetinha aqui não ela escorrega demais pra mim então você tem lá uma trajetória um x de t né? e em cada ponto você tem por exemplo a velocidade tangente a trajetória né? que vocês estão bem familiarizados que a velocidade é a derivada da posição com relação ao parâmetro da curva que é o tempo certo? e é exatamente isso que eu falei então a velocidade tangencial a velocidade instantânea é você pegar a trajetória toda trajetória ela tem um parâmetro evolutivo né? na área mecânica é o tempo que é absoluto né? então é igual pra todo mundo e aí a velocidade é a derivada da trajetória com relação ao tempo tá? na mecânica da velocidade restrita a gente vai ter a mesma coisa né? a gente de novo vai ter aqui uma trajetória só que agora é quadro dimensional a gente tem uma trajetória e eu tenho que ter um parâmetro evolutivo pra me indicar qual é o ponto da curva que eu tô né? só que em vez de eu ter agora uma trajetória só no espaço x eu tenho x e tenho x0 que é o tempo né? c é a velocidade da luz e t tempo tá? então x0 é o tempo tá? então a gente tem uma trajetória no espaço tempo de maneira equivalente eu também tenho a minha velocidade que agora vai ter quatro componentes e a velocidade continua sendo a derivada das minhas coordenadas da trajetória com relação ao meu parâmetro evolutivo aqui lambda tá? então essa é a descrição do espaço temporal que a gente vai ter né? então o que que acontece? né? então como a gente comentou o espaço tempo ele é a coleção de todos os onde e quando né? então cada ponto do espaço tempo a gente chama de evento né? então o evento é um um ponto né? que tem um instante temporal e uma posição espacial então ele tem um quando e um onde né? que me determina um ponto nesse espaço tempo quadradimensional tá? então é uma coleção de quatro números primeiro determina o quando e outros três determinam aonde tá? e essa trajetória no espaço tempo é exatamente isso que eu desenhei aqui né? então você tem um caminhar no espaço tempo então por exemplo se a gente tivesse aqui vamos desenhar uma partícula parada né? então uma partícula parada ops perdão eu vou só desenhar x y e o tempo né? pra poder ficar mais claro então pega uma partícula parada nesse ponto aqui né? se ela tá parada ela não mexe nem x nem y mas o tempo passa então a trajetória é louco peraí peraí eu tenho o quadro é sempre mais fácil mas bom ela tá aqui parada ela vai seguir essa trajetória aqui isso aqui é a trajetória da partícula então x valor de lambda eu associo um tempo e o x e o y são fixos tá? isso é uma partícula parada ela vai ter essa trajetória tá? então mesmo partículas paradas caminham no espaço-tempo porque o tempo nunca para de correr então a gente tem um t de lambda um x de lambda um y de lambda e um z de lambda pra cada valor de lambda você tem um ponto no espaço-tempo tá? isso é chamada de a trajetória quadridimensional é chamada de linha de mundo tá? é assim que o pessoal batizou lá cem anos atrás um pouquinho mais e é assim que a gente chama então a linha de mundo da partícula descreve como ela se comporta no espaço-tempo tá? e como eu já adiantei então a posição da partícula são esses quatro valores né? então pra cada valor de lambda né? que é o parâmetro ao longo da curva você tem um instante de tempo e uma posição a velocidade então é a derivada dessas das coordenadas né? da trajetória com relação ao parâmetro da curva né? e aí vocês podem tá pensando pô mas quem é lambda né? que parâmetro é esse? é o parâmetro que vocês quiserem tá? é é um parâmetro que tem que ser contínuo e monotônico pra você especificar um único ponto na curva dado um valor de lambda só isso mas ele é um parâmetro inclusive ele não tem realidade física né? nesse sentido aqui que eu tô falando você pode usar o lambda que você quiser então a realidade restrita é invariante por reparamentização temporal nesse sentido aqui eu posso trocar esse lambda pelo que eu quiser tá? agora eu sempre posso escolher um valor de lambda é que me que me ajuda né? e aí eu vou escolher o que a gente chama de tempo próprio né? então imagina o seguinte é 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 eu fazer isso aqui pegar o módulo de um vetor é eu pegar e contrair com eta mini que é a métrica desse espaço-tempo tá? deixa eu deixa eu dar uma pausa aqui pra quem nunca viu isso na verdade é um salto bem grande né? deixa eu fazer um breve muito rapidamente aqui vamos pensar o seguinte ó vamos voltar pra mecânica newtoniana tá? bom se você tem aqui dois vetores a e b né? como é que a gente pode escrever esse produto escalar? né? isso aqui vai ser a x b x mais desculpa a y by z b z certo? eu posso reescrever isso assim ó soma em i i j de delta de i j a de i pode ser em cima e embaixo tanto faz porque é espaço eucleidiano tá? isso é o vetor ou se vocês ainda quiserem vocês podem botar aqui vetor a transposto né? vezes o b né? isso certo? isso vai dar o produto escalar certo? esse ponto aqui tá? quando vocês escrevem dessa maneira aqui aparece nitidamente essa matriz aqui delta de i j quem é delta de i j? é matriz identidade é 1 0 0 0 1 0 0 0 1 isso é um sistema cartesiano né? mas eu tô no sistema cartesiano tá? essa matriz aqui é a matriz é a métrica do espaço plano do espaço eucleidiano no sistema de coordenadas cartesiano né? então isso aqui é sistema cartesiano se vocês forem para um sistema r teta fi essa métrica isso aqui é a métrica então isso aqui é a métrica do espaço eucleidiano né? então a métrica iria para uma outra coisa tá? não seria mais 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 mas que tá associado com o jacobiano nessa transformação né? mas não importa esquece isso aqui tá? então a métrica do espaço plano ponto é esse é a delta de i j e quando você pega o produto escalar de dois vetores é exatamente a contração das componentes do vetor com a métrica tá? quando a gente tá na relatividade restrita quem faz o papel ah e vocês podem pensar a mesma coisa aqui ó do tamanho dos objetos isso aqui é delta de i j d x i d x i d x i j tá? aqui no sistema cartesiano né? vê que tá delta de i j né? é aquele cara lá d x2 mais y2 mais d z2 tá? então como você pega o produto escalar entre dois vetores né? quem aparece aqui é a métrica né? quando a gente vai pra relatividade restrita quando a gente vai pra relatividade restrita o ds2 quem aparece lá é o eta mini certo? então esse cara aqui é a métrica tá? que dá o produto escalar entre vetores então por exemplo se eu tiver no caso se eu quiser fazer na realidade restrita um v escalar v isso aqui vai ser o que? contrair eta mini com vmi vni tá? que é assim que a gente faz produto escalar é a contração das componentes do objeto do vetor com a métrica a métrica da realidade restrita é o eta mini que só pra lembrar no sistema de coordenadas cartesiano também né? vai ser 1 0 0 0 0 menos 1 0 0 0 0 menos 1 0 0 0 e menos 1 tá? é uma matriz diagonal com 1 e menos 1 tá? então quando você vem aqui pra cima ó quem é o módulo do vetor velocidade né? na velocidade restrita é eu fazer eta mini vmi vni tá? por definição isso aqui é o módulo alongador e o módulo quadrado né? é e se vocês usarem quem é o vmi isso aqui vai ser eta mini dxmi dxmi dlambda dxmi dlambda né? pela definição do v que é a derivada tangencial né? agora isso aqui também é se vocês olharem pra essa parte aqui em cima isso aqui é justamente o intervalo ao quadrado então o módulo da velocidade é a derivada do intervalo com relação a lambda ao quadrado tá? então a gente pode definir uma quantidade vou botar aqui embaixo que é o que a gente chama de tempo próprio né? tempo próprio que é eu vou definir como sendo intervalo dividido pela velocidade da luz tá? então vocês veem o módulo da velocidade ao quadrado eu acabei de arrumar ali em cima que é o ds d lambda ao quadrado certo? então se eu usar eu já vou dizer o que é o tempo próprio o tempo próprio como parâmetro da minha curva isso aqui vai ser ds d tal ao quadrado né? isso aqui vai ser a velocidade da luz ao quadrado tá? então que história é essa de eu usar o parâmetro como sendo o tempo próprio o que é tempo próprio né? bem rápido aqui o ds2 ele é c2 dt2 menos comprimento ao quadrado né? se eu pegar e disser que a partícula tá parada partícula parada então d l2 é zero certo? ela não tem deslocamento temporal desculpa espacial isso me define o que que é o tempo próprio porque o ds2 vai ser justamente c2 dt2 né? se eu não tiver deslocamento espacial né? ou seja ds é igual a c dt tá? que é exatamente o que eu defini aqui em cima ó como tempo próprio ó tá? e aí a gente dá um nome específico a gente usa o tal essa letra aqui pra deixar bem claro que a gente tá considerando uma partícula parada medindo o tempo tá? então o tempo próprio é o tempo medido pelo observador que tá parado então é um relógio parado no sistema de referência tá? e quando a gente faz isso a quadri velocidade automaticamente fica normalizada em c2 tá bom? e a gente sempre pode fazer isso em realidade geral também e isso vale até pra movimentos acelerados se a gente usar o relógio por exemplo eu quero medir eu quero descrever a minha quadra velocidade né? se eu usar o meu relógio meu relógio tá parado em relação a mim né? então ele vai medir justamente o meu tempo próprio nesse caso a minha se eu usar o meu parâmetro meu tempo próprio como parâmetro ao longo da minha curva eu vou ter que a quadra velocidade vai ser normalizada em c2 tá? e isso é muito útil tá bom? ok agora tem um outro porém a gente também tá interessado em descrever fótons né? partículas sem massa e aí o que acontece? como eu vou argumentar em seguida rapidamente logo em seguida partículas sem massa não conseguem ficar paradas tá? partículas que tem a velocidade da luz como as fotos elas não podem ficar paradas então não existe essa noção de tempo próprio para partículas sem massa tá? não existe tempo próprio para elas né? e mais se vocês calcularem quem é o intervalo delas né? vai ser que vai ser o que? c2 dt2 menos dl2 né? isso aqui vocês podem escrever assim ó dt2 c2 menos dl dt ao quadrado né? como elas são partículas que viajam a velocidade da luz isso aqui também é c então o intervalo delas é zero tá? então partículas sem massa tem intervalo nulo e é por isso que eu não consigo definir tempo próprio para elas tá? apesar disso a sua quadro velocidade a gente chama de k para distinguir do vmi o kami continua sendo um dxmi dλ tá? igualzinho para partículas massivas elas continuam descrevendo uma trajetória no espaço tempo então eu vou ter aqui uma uma trajetória xmi de λ né? o vetor tangente agora é o kami né? e a propriedade desse kami é que é um eta tá? eu botei g só que pode ser um sistema de coordenadas arbitrárias mas a propriedade desse vetor kami é que ele é um vetor nulo ou seja kami kami que é por definição né? eta mi 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 kami isso aqui é zero tá? porque o intervalo dela é zero tá? esse cara aqui no fundo vai ser o que? só pra vocês isso aqui vai ser então o kami kami vai ser de novo o ds dλ ao quadrado como a gente falou que o ds é zero isso aqui é zero por isso que é zero tá? partículas massivas a gente sempre vai considerar que tem quadro de velocidade normalizada então significa vmi vmi somado aqui em mi né? isso aqui tá somado mi vale zero um dois três né? então vmi vmi vale c2 e partículas sem massa você vai ter kami kami igual a zero tá? tá bom? bom vamos pensar então como é que eu descrevo essa quadra de velocidade né? vamos pensar uma partícula massiva então primeiro né? então se eu tiver uma partícula massiva como a gente tinha visto antes né? tem uma partícula aqui que tá partícula massiva e parada no certo sistema de coordenados né? ela tá parada né? então se ela não tem componente x, y nem z então a trivelocidade dela então a v componente x é zero v componente y é zero e vamos supor que ela tá parada mesmo então vz é zero tá? então o que eu vou ter é uma coisa assim né? no fundo eu já botei ali o resultado né? mas o que a gente teria então é o seguinte vou fazer aqui embaixo né? então o que a gente teria é o seguinte olha então uma partícula parada eu vou ter um vmi que vai ser um v zero 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 esse é o vetor né? e como eu argumentei o vmi vmi que é eta mi vmi ele vai ser nesse caso aqui ele vai ser simplesmente p zero ao quadrado tá? porque eu só tenho componente zero e isso aqui a gente tá supondo que é o tempo a gente tá usando o tempo próprio das partículas né? então isso aqui é sempre normalizado a c2 então isso aqui é c2 e a gente encontra que o v zero então é c tá? e é por isso que eu já botei aqui olha num sistema de coordenadas comóvel a partícula então por exemplo se eu for descrever a minha trajetória no espaço-tempo através do meu sistema de referência então eu tô usando o meu relógio e a minha reta né? como eu tô usando o meu relógio que tá parado em relação a mim tô usando o meu tempo próprio né? e eu tô parado a minha quadro-velocidade é descrita dessa maneira aqui tá? no meu sistema de referência então isso aqui vale no sistema de referência comóvel tá? ok agora imagina o seguinte imagina que eu queira saber a quadro-velocidade de um cara que tá se movendo qualquer né? então suponha que eu quero saber a quadro-velocidade de uma partícula que tá se movendo então eu tô parado aqui né? eu tô parado aqui eu sei o meu sistema sou eu e tem uma partícula aqui se movendo pra lá com velocidade aqui m como é que eu vou descrever essa quadro-velocidade? bom a gente pode fazer o seguinte ó a gente pode pros sistemas coordenados instantaneamente comóvel com essa partícula que é o linha né? não esquece o eu aqui vou botar o é e nesse sistema de coordenadas eu sei que o v linha mi no sistema de coordenadas da partícula massiva né? então tem uma massinha aqui e com relação ao meu então bom basta fazer então transformação de Lore eu sei que pra ir desse referencial pro meu eu faço uma transformação de Lore e se vocês fizerem isso o que que vai ser? vai ser v mi então vai ser lambda mi ni v ni tá? vocês peguem lá a matriz lambda que eu deixei lá pra vocês e vocês vão mostrar que isso aqui vai ser o que eu botei ali em cima que é gama c e vai aparecer uma trivelocidade aqui instantânea tá? então é esse aqui essa aqui é a quadrivelocidade arbitrária de uma partícula que tá se movendo com velocidade espacial vzinho tá bom? e aí vocês podem testar o seguinte ó isso vocês lembrem quanto é que vale essa matriz essa gama o gama é 1 sobre 1 menos v2 sobre c2 né? então se vocês pegarem fizerem vmi vmi e bota essa expressão aqui vocês vão ter gama 2 né? e aí vocês teriam c v transposto c v e aí vocês vão mostrar que isso aqui dá c2 basta vocês botarem c2 então essa expressão aqui mantém a propriedade de vmi vmi igual a c2 como tinha que ser né? eu falei que isso vale pra todo mundo né? e por que que eu sei disso? é fácil de ver que vmi vmi igual a c2 aqui de cima e como eu passo de um pro outro com a transformação de Lores a transformação de Lores mantém o ds2 invariante lembra? então é meio que imediato que isso tudo funciona e aí a gente pode definir a quadra e aceleração também a quadra e aceleração tá aqui é a derivada da velocidade com relação ao parâmetro da curva igualzinho como a gente tem lá na mecânica antoniana então a aceleração é dvmi dλ e vocês podem abrir em termos de componente vocês sabem quem é o vmi tá aqui em cima vocês sabem quem é o gama em termos de v vocês podem fazer a derivada aqui explicitamente e vocês podem mostrar que para partículas massivas a quadra aceleração é expressa dessa maneira isso aqui é componente zero e essa aqui é componente espacial não é difícil só abrir as derivadas componente a componente por exemplo se vocês quiserem vocês tem por exemplo o a zero vai ser dv zero dλ aí vocês fazem a derivada aqui do do gama isso aqui então vai ser c dg dλ e por aí vai tá e aí vem uma coisa que é curiosa é o seguinte ó vocês podem calcular quem é o produto escalar de a com v né o produto escalar por definição ele vai ser eta mi mi a mi v mi só que o a mi eu acabei de definir ele como sendo a derivada da velocidade com relação a lambda vezes v mi certo como tá somado em mi e mi isso aqui vocês podem mostrar que é justamente a expressão aqui em cima é um meio de eta mi mi v mi v mi porque desculpa faltou a derivada aqui né perdão isso aqui vai ser um meio d d lambda beta mi ni v mi v ni tá porque a derivada não bate no eta que é uma triste constante quando ela bater aqui vai dar um né vai dar um termo vai dar um meio desse cara aqui mas quando ela bater aqui vai dar o mesmo cara porque essa matriz é simétrica então ela bater aqui que eu bater no outro vai dar o mesmo resultado então você tem que a minha ni contraído vai dar um meio dessa derivada agora isso aqui a gente definiu o parâmetro ao longo da curva vou botar aqui pra cima isso aqui é c2 que é uma constante logo a derivada de uma constante é zero então isso aqui é zero então significa que a quadre a quadra a quadre a aceleração é ortogonal a quadra velocidade toda vez que você tem um vetor né onde por exemplo a mi b mi isso aqui é o produto escalar entre a e b quando isso aqui é zero você diz que a é ortogonal a b tá então isso aqui implica que a é ortogonal a b tá se vocês quiserem vocês voltando pra cá vocês veem que a trajetória a vetor tangente a trajetória de partículas massivas o vetor é nulo né então o módulo dele é nulo e ele é ortogonal a ele mesmo por definição certo esse k mi k mi igual a zero implica que o k o k é ortogonal a ele mesmo tá isso é uma coisa do de você estar lidando com o espaço-tempo e não só com o espaço é bom ok é o tempo voou e eu vou fazer o seguinte ó eu vou parar aqui então eu só vou falar mais uma coisa que é a estrutura é bom deixa eu generalizar aqui mais cinco minutinhos eu paro tá então a gente pode da mesma forma que a gente fez com a velocidade com a aceleração a gente pode definir o quadro-momento né então como é que a gente define o quadro-momento é lembrando lá da mecânica lintoniana o momento é massa vezes velocidade né então a gente pra partículas massivas a gente vai fazer da mesma maneira então a gente define o quadro-momento como sendo massa vezes velocidade e usando a expressão da velocidade a gente encontra isso aqui tá onde eu tô definindo o p que é o momento trispacial como essa combinação aqui note o fator gama né esse que é o efeito relativístico né se você fosse pra mecânica lintoniana o p seria mv só agora na mecânica relativística aparece um fator gama fator de lóris né e esse termo aqui o m gama c é a gente teria que ver com calma quem ele é né então quem é esse p0 né isso aqui é o p0 né aqui o p0 qual o significado físico do p0 se vocês lembrarem que é trabalho é energia e trabalho é igual a força vezes deslocamento vocês podem mostrar que é bom vocês podem escrever também o trabalho como sendo v escalar dp né e aí vocês usam quem é o p tá aqui em cima né aí vocês abrem esse produto escalar aqui vocês vão mostrar que é o diferencial justamente do m gama c2 tá então a gente identifica que energia é igual a p0 vezes c onde p0 é aquele m gama c tá então vocês podem interpretar diretamente daqui que a componente zero do quadro momento é a energia dividida por c tá então a energia é p0 c isso vale então a gente pode escrever de uma maneira bem geral que o pmi é a energia sobre a velocidade da luz e momento linear note que eu fiz esse raciocínio para partículas massivas uma vez que a gente chega aqui é eu não tenho mais referência nenhuma massa eu tenho só energia e aí a gente pode generalizar isso aqui para partículas sem massa também então essa expressão aqui que eu estou mostrando ela vale para partículas massivas e partículas sem massa também se vocês quiserem considerar um fóton pensando um fóton semiclássico que ele funciona tipo no efeito fotoelétrico você pode pensar que a energia dele é hni h é o movimento de constante Planck ni é a frequência você pode botar aqui e isso vai te escrever direitinho um fóton e quando vocês fazem qual é o produto escalar do p vamos olhar para o módulo do p quem é módulo p ao quadrado então vai ser pmi pmi se vocês olharem como o vmi vmi é c2 a gente está sempre fazendo isso e o pmi é basicamente mvmi então é fácil de ver que o pmi pmi m2 c2 certo bem direto tá e se vocês lembrarem quem é o pmi como sendo energia sobre c e o momento linear né vocês podem abrir e vocês vão encontrar essa expressão então quando vocês igualam uma coisa com a outra vocês chegam aqui na fórmula uma das mais conhecidas que tem se você fizer partículas paradas você vai ter e é igual a mc2 uma das explicações mais conhecidas da física né tá então isso é pura cinemática você vê que essa expressão aqui é pura cinemática da realidade restrita e vocês também podem mostrar é pensando fazendo a diferencial dessa energia pega uma partícula massiva né e lembra que a energia a gente botou aqui atrás né então a energia tá aqui né energia m gama c2 né se vocês tomarem um diferencial da energia vocês vão ter o que vai ser m c2 são constantes vai ser o diferencial de gama né aí vocês botam aqui vocês vão encontrar que o diferencial da energia é igual a m gama 3 v delta v tá o que essa expressão significa significa o seguinte olha tem duas maneiras de v a primeira é o seguinte olha se você aumentar a velocidade sai da partícula de v pra v mais delta v você vai ter um acréscimo de energia que é dado por essa expressão você pode interpretar de outra maneira você pode pensar o seguinte olha em vez de pensar dessa maneira eu posso pensar exatamente o contrário eu posso pensar o seguinte olha qual é a energia necessária ou seja quanto de energia eu tenho que dar pra partícula sair de v e ir pra v mais delta v tá é essa energia que tá aqui só que se vocês lembrarem quem é o gama esse fator gama ele é 1 sobre 1 menos v2 sobre c2 certo então quando a velocidade vai pra velocidade da luz esse fator gama ele tende a infinito né então a gente se a gente estiver perguntando assim qual é a energia necessária pra uma partícula chegar à velocidade da luz a resposta é através dessa expressão a energia é infinita ela nunca consegue chegar à velocidade da luz tá então isso significa que partículas massivas não atingem a velocidade da luz né é e aí a gente chega numa nova estrutura causal da natureza que tá representada aqui por essa estrutura de cone de luz e eu vou é só descrever esse gráfico aqui e a gente para por hoje o que que significa ó imagina o seguinte imagina que eu tenho uma partícula parada aqui na origem né tá na origem aqui eu tenho x y e o tempo correndo pra cima né e a gente pergunta o seguinte ó e aí ela tem uma trajetória que eu tô representando por v mi tá então uma trajetória ela 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 tá aqui dentro né suponha que essa aqui nesse ponto esse observador mande sinais luminosos pra todas as direções possíveis né eu tenho uma uma esfera de luz assim que ele imita uma esfera de luz os fótons andam na velocidade da luz tá então estão representados aqui por essa essa superfície aqui um vetor nulo caminho né e ele manda em todas as direções então ele manda pra cá e na verdade ele manda em todo esse cone aqui né ele tem um contínuo de direções nulas aqui tá um contínuo tá bom deixa eu limpar de novo agora o que que acontece esse ponto p um observador aqui nesse instante de tempo t e nessa posição x y z ele não consegue se comunicar com esse ponto aqui fora por quê porque pra ele mandar um sinal luminoso desculpa pra ele mandar um sinal físico esse sinal teria que viajar mais rápido do que a luz que tá viajando ao longo desse cone aqui então esse ponto que tá aqui fora tá causalmente desconectado da origem tá então tá ali aqui tem um ponto x y né agora o importante de notar é que esse ponto aqui fora é um ponto espaço temporal né se você esperar um tempo suficientemente longo essa posição espacial que tá aqui embaixo eventualmente entra dentro do cone de luz né isso aqui é chamado de cone de luz do ponto p então esse ponto p é capaz de mandar um sinal luminoso pra essa posição x y que eu marquei aqui embaixo né mas é preciso esperar um tempo é que aí vai depender do quão perto ele tá do ponto p né e quanto tempo tem que esperar bom você tem que esperar o tempo necessário pra que ele entre dentro do cone de luz desse ponto p tá mas esse ponto aqui fora que é um ponto espaço temporal ou seja num dado instante de tempo ele tá causalmente desconectado com o ponto p isso implica em dizer que não importa o que aconteça em p esse ponto aqui né eu tô marcando aqui em amarelo não sofre nenhuma nenhuma não tem nenhum efeito causal que possa vir de p pra alterar o estado desse ponto aqui tem de outros mas nada que aconteça em p pode afetar esse ponto que tá aqui em cima tá essa estrutura causal significa que é é efeitos causais precisam se propagar no espaço tempo pra poder causar efeitos em outros pontos né falei de um jeito meio truncado agora mas é a estrutura causal do espaço tempo né então só os pontos que estão aqui dentro desse cone de luz né esse cone aqui a borda dele são só trajetórias nulas né os pontos que estão dentro e na borda desse cone é que podem ser afetados por esse ponto p tá é bom e aqui você tem um passado causal também desse ponto p né qualquer ponto aqui não vai conseguir acertar p porque você teria precisaria ir pra lá tá então você tem uma nova estrutura causal na natureza né que implica é que você não pode ter é ação à distância né então você você tem que esperar que um sinal é um sinal físico se propague até uma outra distância pra você ter uma interação tá bom é eu já passei do tempo e eu vou parar aqui e abrir de novo pra perguntas é ou pra gente conversar um pouquinho aí até terminar esse nosso tempo aqui vai peço desculpa pelo pelo por ter passado um pouquinho mas fica aberto aí pra quem quiser fazer perguntas professor faltam cinco minutos pra aula acabar e tem quatro perguntas do João Neto do Lucas Alves do Hélio Barroso e do Mário Neto no seu WhatsApp tá no WhatsApp no WhatsApp que tá no Q&A também não é isso é mas eu achei melhor passar pra lá tá tá ótimo eu vou ler aqui então o João tá perguntando é ele perguntou bom dia professor os índices dos tensores têm alguma implicação física então eu não eu continuo sem entender essa pergunta João ah peraí a minha dúvida é se eles têm significado físico então tem tanto quanto a componente de uma velocidade por exemplo você tem um vetor pensa na mecanica toniana você tem um vetor tridimensional então você tem a velocidade x y z então o vx te dá a velocidade na direção x é uma decomposição agora as componentes dependem do sistema de coordenadas que você tá usando então por exemplo se você decide orientar o sistema de coordenadas ao longo do movimento da partícula só vai ter direção x né mas se você quiser virar o seu sistema de referência ela não vai ter mais direção x vai ter direção y tem significado físico mas depende do que você tá querendo dizer com significado físico mas a princípio tem você interpreta as coisas a partir de um certo referencial e as componentes têm aí o o Lucas tá perguntando pra mim qual unidade de lambda essa é uma boa pergunta deixa eu voltar aqui e vai ser bem rápido dá pra gente ver aqui pela própria definição né o numerador é posição então ela tem unidade de comprimento esse cara aqui tem unidade de velocidade então eu tô pedindo que o lambda tenha dimensão de tempo tá então o lambda tem dimensão de tempo a unidade é tempo né e é por isso que eu posso dizer que lambda é igual o tempo próprio né lambda é tempo tá obrigado pela pergunta Lucas a pergunta do Hélio isso tá bom já tá respondido né acho que já tá respondido o Hélio perguntou se o lambda pode ser o tempo próprio sim pode ser e pra partir de um artigo a gente sempre vai usar e aí tem mais uma do Mário né então é aqui que percebemos que viajamos na velocidade da luz na direção temporal nós e todos os observadores qual a relação disso com a dilatação temporal então a gente nunca viaja na velocidade da luz partículas massivas nunca viajam na velocidade da luz nem na direção temporal nem em nenhuma outra direção tá o que eu descrevi eu não sei se essa pergunta foi anterior a eu descrever Mário você tá fazendo essa pergunta né eu não sei se essa sua pergunta foi antes de eu descrever o tempo próprio ou depois tá mas nenhum observador massivo viaja na velocidade da luz em nenhuma direção nunca né só partículas que não tem massa que viajam com a velocidade da luz inclusive a prova de que você não pode ter alguém viajando com a velocidade da luz tá aqui você precisaria de uma energia infinita pra alguém viajar com a velocidade da luz tá então partículas massivas viajam sempre dentro do cone de luz se você quiser uma outra maneira de falar tá então e aí não tem muito sentido é deixa eu ver aí peraí quando falamos sobre os intervalos na geometria pseudo-hriemanniana temos tipo tempo tipo espaço certo tipo tempo são raio deixa eu ler pra todo mundo poder acompanhar então Mário escreveu quando falamos sobre intervalos na geometria pseudo-hriemanniana temos tipo tempo coisas que se movem abaixo da luz tipo espaço são raio de luz basicamente agora sobre o tipo espaço existe uma explicação que pode uma explicação que remete à construção de observadores que não se pode construir num observador tipo espaço como funciona isso então tá um pouco confuso isso que você escreveu Mário deixa eu tentar melhorar o que acontece é o seguinte olha de fato existe essa definição então por exemplo se você tiver um vetor um vetor A então você pode perguntar o módulo do vetor A então o módulo do vetor A o módulo ao quadrado como a gente estava falando é contrair com a métrica eta mini né agora isso aqui então vai ser o que vai ser se você quiser A0 ao quadrado menos aí você vai ter AX ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado né agora dependendo de A0 AX AY e AZ isso aqui é AZ né o que pode acontecer a gente pode ter o módulo desse vetor A né o quadrado dele pode ser positivo pode ser nulo ou pode ser negativo quando ele é positivo a gente diz que isso aqui é do tipo tempo né o tipo temporal seria o mais correto do que o português quando ele é igual a 0 a gente diz que é do tipo nulo e quando ele é menor que 0 a gente diz que é do tipo espaço tá e aí só chamar atenção esse maior menor que 0 depende da assinatura que a gente que a gente usa né eu uso a assinatura em que o eta mini ele é 1 menos 1 menos 1 menos 1 tá então na minha assinatura é essa classificação tem gente que usa o eta mini que é menos 1 mais 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 isso não tem implicação física nenhuma tá é só uma convenção matemática pode usar um ou outro só não pode misturar no meio do caminho tá mas então então você tem essa possibilidade tá partículas massivas sempre tem vetor do tipo tempo o vmi dela é sempre do tipo tempo inclusive a gente botou que o vmi vmi é igual a c2 que é sempre maior do que 0 tá partículas fótons sempre viajam no cone de luz o módulo do quadro de velocidade dela é sempre 0 então elas são sempre do tipo nu e do tipo espaço isso aqui não tá associado a trajetória de nenhuma partícula o tipo espaço é a distância espacial entre dois eventos então por exemplo se a gente quiser saber você tem aqui por exemplo é você tem que poderar aqui x y e o tempo aqui em cima se a gente quiser saber qual é a distância entre esses dois pontos aqui isso aqui é feito num tempo fixo certo isso aqui tem um comprimento em dl né essa distância física aqui é descrita justamente por um vetor do tipo espaço não é do tipo tempo nem do tipo nulo então não tem não tem trajetória associada a vetores do tipo espaço tá é uma distância espacial é uma distância espacial entre dois pontos basicamente tá bom não sei se eu respondi mais respondi aí o Hélio colocou referencial do fótomo seria um referencial privilegiado pelo tempo próprio dele ser nulo qual seria a velocidade do outro fótomo referencial de um fótomo não seria c então não Hélio na verdade o fótomo não tem tempo próprio tá você não não existe você não consegue definir o tempo próprio pro fótomo né porque você não consegue parar um fótomo então não existe um referencial parado com relação ao fótomo tá então os fótons não tem tempo próprio e não existe nenhum referencial de repouso do fótomo tá então não faz nem sentido falar qual é a velocidade de um fótomo com relação ao referencial do fótomo tá bom pessoal já passou do tempo eu vou tentar ser um pouquinho mais breve da próxima vez pra gente poder discutir um pouquinho mais tem mais alguma questão Priscila tem o Lucas Alves tava querendo falar é tá bom se não for pra não passar muito do tempo tem dois minutos tá bom então fala aí Lucas de repente Lucas Lucas oi pronto vai Lucas acho que tá tranquilo não era minha pergunta muito urgente acho melhor terminar pra respeitar o tempo de todo mundo ah tá eu acho então se quiser amanhã você pode puxar essa pergunta aí a gente conversa valeu valeu obrigado Lucas bom então obrigado pessoal amanhã a gente volta eu vou continuar falando um pouquinho mais aí de relatividade restrita argumentar que é razoável ir pra espaços pra espaços curvos e aí eu vou dar uma formalizada com mais calma na matemática hoje ficou um pouquinho atropelado da próxima vez eu vou definir um pouquinho melhor essas quantidades tá aí acho que vai formalizar espero esclarecer um pouquinho esses pontos aqui de índice do que é tipo tempo que é tipo nulo espero fazer isso amanhã tá bom obrigado a todo mundo aí então sobretudo pelas perguntas e amanhã a gente volta então 10 horas em ponto tá bom e obrigado Priscila pela ajuda obrigada professor desculpe aí nada foi ótimo obrigado até amanhã pessoal até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.